Música Eu gosto dela, ela me ensina o meu irmão Eu le amo meu irmão, eu le quero meu irmão Eu gosto dela, ela me faz meu irmão Eu me sinto bem assim, porque ele quero meu irmão Eu le quero meu irmão, eu gosto dela Eu le amo meu irmão, eu me sinto bem assim Ela me ensina o meu irmão, eu gosto dela Eu amo dela, eu quero dela Amém. 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 Isto chame a atenção Refina a tua face, joia Refina a tua cara, linda Investe na beleza Isto chame a atenção Vai na boutique, linda Compre seu grife Vai na boutique, joia Grife, grife mais Vai no salão Vai no salão, linda Alisa teu cabelo Fasamani kuri, fasam pedikuri Fasamani kuri, apenda só falta coni kuri Uleire linda, uleire linda Uleire linde, feste na beleza Mulher é linda, Mulher é linda, Mulher é linda E este na beleza Sou nevra, chica guapa, Sou nevra Réfinada, Mulher bonita, Chocolate de todo lado Mulher é linda, Mulher bonita, Mulher é joye, Veste na beleza Mulher é secretária, Mulher é jornalista, Mulher é enfermeira Mulher é estudante, Mulher é professora, Mulher é quitandere, Mai Mulher é linda, Mulher bonita, Mulher é joye, Veste na beleza Mulher é linda, Mulher é linda, Mulher é linda, Investe na beleza Mulher é linda, Mulher é linda, Mulher é linda, Investe na beleza Investe na beleza, Linda, Investe na beleza Investe na beleza, Que isto chame a atenção Vai na boutique linda, compre seu grife Vai na boutique joia e grife